Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou no cima Vai, vai, nela, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular aquela parte que eu peço um vinho do bom A taça não merece tirar seu boto Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular aquela parte que eu peço um vinho do bom A taça não merece tirar seu boto Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai, 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 vai Vamos pular aquela parte que eu peço um vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular aquela parte que eu peço um vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo pronto Hoje eu te beijo